Música Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Está rolando um flashback Do musical São Francisco Muitas pessoas pediram Então está saindo aí para vocês Uma música não é tão difícil de tocar Tranquilo, ok? Estou com o meu teclado aqui O S670 Acabei de adquirir ele Já estou trabalhando Sampleando ele Vai ter novidades Ritmos novos Ritmos sampleados Pack de samples também para vender E assim que tiver Já vou estar divulgando aqui Passando bastante informações Para você a respeito desse teclado Ok? Então vamos a videoaula de hoje Ok, então a videoaula desta música Feita no tom de Fá maior Começa por aqui Ela é bem simples para tocar Começa pelo Feito em Fá Mas começa pela tecla Lá Começa dessa forma aqui Feito em Fá Aí vai repetindo de novo. Ok, então aqui é bem fácil de tocar, é só cuidar bem, exato aqui, tranquilo. Então a parte da mão esquerda aqui é feita no Fá, no Dó e no Si Bemol. Então eu começo por aqui. Dó. Si Bemol. Fá. Ele faz Si Bemol e volta para o Fá. Aí repete novo. Dó. Si Bemol. Aí já está no Si Bemol. E Dó. Ok? Bem simples aqui. Então essa é a videoaula de hoje. Obrigado.